Quando tem forró, bebe ser a noite inteira E as meninas só querem fazer besteira Eu ando longe, chego até subir a beira Porque no forró é gostosa a brincadeira Quando tem forró, bebe ser a noite inteira E as meninas só querem fazer besteira Eu ando longe, chego até subir a beira Porque no forró é gostosa a brincadeira E com todo chinelo só fazendo chapixá E amassando o barro fazendo sua pingá Muita alegria da menina dançadeira No terreiro fazia o maior fuar E dessa festa não quero ficar de fora Vou me arrumando agora, eu caio dentro do voar É, vou cair dentro do voar É, hoje que eu vou me arrumar É, vou cair dentro do voar É, suba o lado dele e chego lá É, vou cair dentro do voar É, hoje que eu vou me arrumar É, vou cair dentro do voar É, suba o lado dele e chego lá Quando tem forró, pega e serra a noite inteira E as meninas só querem fazer besteira Eu ando longe, chego até subir a delha, porque no forró É gostosa a brincadeira, quando tem forró, pega e serra a noite inteira E as meninas só querem fazer besteira Eu ando longe, chego até subir a delha, porque no forró É gostosa a brincadeira, e todo chinelo só fazendo chapi-chap E amassando o barro, fazendo suor pingar Quanta alegria da menina dançadeira E no terreiro fazia o maior voar E dessa festa não quero ficar de fora Vou me arrumando agora, eu caio dentro do voar É, vou cair dentro do voar É, hoje que eu vou me arrumar É, vou cair dentro do voar É, sou baladeiro e chego lá É, vou cair dentro do voar É, hoje que eu vou me arrumar É, vou cair dentro do voar É, sou baladeiro e chego lá E aí, vou cair dentro do voar